Ano, velho, quem tudo perdeu A coração repiando não sabe o que fez do meu A coração repiando não sabe o que fez do meu Mas canta, não vai receber o meu A de sempre será, lembra os beijos e famas Bebe, quem tudo perdeu A coração repiando não sabe o que fez do meu A coração repiando não sabe o que fez do meu